Um homem de 55 anos foi linchado por moradores ontem à tarde em Rio Preto depois que a mãe de uma criança de 7 anos o denunciou por estupro. Segundo a denúncia, o suspeito, que é namorado da avó da criança, teria exibido as partes íntimas para a vítima. A mãe da menina disse à polícia que no dia anterior o suspeito teria pedido a filha em namoro. Olha só que absurdo, uma criança, né? O homem foi ferido com socos, chutes e golpes de tijolo. O delegado disse que os agressores vão responder por lesão corporal e o suspeito vai ser investigado por estupro de vulnerável, já que não foi flagrante. Após receber a alta médica, o suspeito será liberado.